Agora sim, Redmi Note 13 com preço de Redmi Note 12. Sim, o celular que foi lançado há pouquíssimo tempo já está custando basicamente o mesmo preço da geração passada. E olha, pra quem estava esperando o Redmi Note 13, ele teve boas evoluções e no preço que ele está custando hoje já não vale mais a pena você comprar o Redmi Note 12. E tem alguns motivos pra isso. Primeira coisa é que a tela teve melhorias, agora a gente tem o sensor digitais embaixo da tela. Continua sendo uma tela AMOLED de 6.67 polegadas e o que torna o aparelho uma das melhores opções na faixa de preço por conta dessa baita tela que eles trouxeram. E um ponto legal é que essa tela tem taxa de atualização de 120 Hz, o que é um baita de um avanço pra faixa de preço. Nós já vimos isso no Redmi Note 12, mas com o que a Xiaomi trouxe a mais no Redmi Note 13, são alguns pontos muito bons. Como por exemplo, agora nós temos áudio estéreo, isso mesmo. Pra quem reclamava do Redmi Note 12, nós temos aí áudio estéreo no Redmi Note 13, mantendo também a entrada pra fone de ouvido, tem o sensor infravermelho pra você controlar o ar-condicionado e também um microfone auxiliar aqui na parte superior. Basicamente, a Xiaomi implementou algumas coisas que muitas pessoas pediram nas versões anteriores e agora nós temos um aparelho com o mesmo preço do Redmi Note 12. Pra quem tá duvidando, o preço do Redmi Note 13 tá basicamente custando a mesma coisa da versão anterior. E a versão com 6GB de RAM e 128 já é a versão mais básica. Nós não temos versões mais com 4GB de RAM, graças a Deus, porque 4GB de RAM ninguém merece. Não recomendo você pegar nenhum celular com 4GB de RAM no Brasil esse ano, tá? Porque muitos aplicativos estão usando muita memória e atualmente o Redmi Note 13, ele já vem agora com 6GB de RAM. Essa minha versão, ela já é uma versão mais topada, né? A versão com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento. Vai ter o link aí embaixo, separado as duas versões, pra você ver qual que é a melhor pro seu uso. Mas ele também tem entrada pra cartão de memória e entrada pra chip, só que híbrida. Dá pra usar dois chips, um chip e um cartão de memória. Mas falando no desempenho, a Xiaomi, ela manteve aqui o mesmo processador do ano passado, que é o Snapdragon 685. Fazendo ali 326 a 330 mil pontos no AnTuTu Benchmark, o que é uma pontuação e o processador bem legal pra faixa de preço. Ele é um processador de 6 nanômetros, se a gente olhar os concorrentes, os topos de linhas, eles estão ali em 4 nanômetros. Então, basicamente, é um processador que não é um topo de linha, não é um processador avançado, mas que vai entregar um desempenho muito bom, tanto pro uso do dia a dia e até mesmo pra você que gosta de jogar alguns jogos. Um exemplo rápido aqui, dentro do Call of Duty, por exemplo, a gente consegue rodar numa qualidade muito bem e muito alta pra faixa de preço. Muitos smartphones liberam apenas a qualidade média e nós temos aqui um celular que, mesmo na faixa de preço dele, não sendo celular pra jogos, ele não é considerado um gamer, mas ele vai conseguir rodar na qualidade alta, o Call of Duty, por exemplo. Se a gente entrar aqui nas configurações, eu tô rodando aqui na taxa de quadros gráfica muito alta e taxa de quadros média. Então, pra um aparelho que tá na faixa de preço dos R$ 1.200, nós temos um baita de um celular custo-benefício, né? Trazendo ali algumas melhorias que muitas pessoas pediram, como aqui o áudio estéreo, que muitas pessoas reclamavam, né? Nas versões anteriores e também tem alguns outros pontos muito legais, principalmente na câmera. Então aí, você vai continuar tendo um bom desempenho e vai continuar tendo ali todas as funcionalidades que tinha no Redmi Note 13 com mais atualizações, tá? Aqui dentro, a gente também tem o Game Turbo, tá? Onde a gente consegue verificar o frame rate, como eu já menciono em outros vídeos. E dá pra gravar a tela também, se eu quiser gravar, é só clicar aqui, ó, já iniciou a gravação e a gente consegue gravar tudo diretamente dentro do jogo, né? Sem precisar sair do jogo, o que é uma função muito boa, porque aí não tem perigo de travar, não tem perigo de cair o frame rate. Então, o celular consegue se adequar muito bem, porque já é uma função aqui dentro, né? Então aí a gente pode parar de gravar e abrir a pasta aqui, se a gente quiser, ó, a gente consegue clicar aqui, ele já abre a pasta pra gente. Tá na galeria, né? Deixa eu desbloquear aqui, que tá com senha. A gente já consegue assistir aqui o jogo que a gente fez a gameplay nesse momento. Então é bem legal, já tá tudo incluso, ó, tá rodando bem bonitinho. E uma função que vocês acabaram de ver, que é bem bacana, é essa aí, ó. Dentro aqui em apps, você consegue fazer o bloqueio dos aplicativos com senha, tudo diretamente no sistema. Já é uma função que tá aqui dentro e já tinha outros celulares e o Redmi Note 13 manteve e também dá pra duplicar os aplicativos e também bloquear aqui aplicativos que iniciem em segundo plano. Então, igual acontece no computador, você pode escolher qual que vai ligar ou não vai ligar com o seu celular. Então, é uma função que já tá dentro do sistema funcionando belezinha, tá? Outra coisa, a tela sempre ativa, você consegue personalizar do seu jeitinho aqui, tá? Da forma que você quiser, com os desenhos, fotos, tudo por aqui. E aí você consegue ver notificações aqui, bem legais, sem precisar desbloquear o seu smartphone. Então é uma função muito bacana. Já em relação à câmera, a Xiaomi, ela jogou o patamar de sensores lá pra cima. Normalmente, câmeras com 108 megapixels, como tá vindo agora no Redmi Note 13, nós só víamos em celulares da linha S, né? O 11S, o 12S, traziam sensores de 108 megapixels. Mas a Xiaomi resolveu trazer agora pra linha Redmi Note 13, que é a linha mais de entrada e com o melhor custo-benefício. E pra quem não gostava das câmeras do Redmi Note 12, dá uma olhadinha na qualidade das fotos que agora o Redmi Note 13 consegue entregar. E isso que ele ainda continua sendo compatível com a Google Câmera. Então, pra quem gosta de fotos, o Redmi Note 13 melhorou muito. Eu diria que ele mudou da água pro vinho, por conta desse novo sensor que eles implementaram aqui dentro. A câmera frontal continua tirando fotos muito boas, como já de costume, mas teve melhorias no HDR que eu gostei bastante. Então, pra quem tava naquela dúvida de comprar o Redmi Note 12 por conta das câmeras ou do áudio estéreo, agora o Redmi Note 13 tá custando a mesma coisa. E agora a Xiaomi traz essas novas capinhas aqui pros seus celulares. Deixando o design dele muito legal e pra quem não gostou desse design brilhante, essa capa é fosca, não marca os dedos e é bem bacana. Na minha opinião, a Xiaomi acertou bastante, porque enquanto as empresas tiram a capa, tiram a carregador, a Xiaomi mantém e melhora as capinhas, né? Aquelas capinhas brancas, transparentes, amarelavam bastante. E agora o Redmi Note 13, com o mesmo preço, com película aplicada, áudio estéreo, câmera melhor, nós temos um baita de celular. Vou deixar o link aí embaixo, deixe seu like e até o próximo vídeo.